Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da Teologia. Lembrando que toda segunda-feira eu coloco aí para você uma aula de Bibliologia. Terça-feira, Teologia Sistemática. Quarta-feira, História dos Hebreus. Quinta-feira, História da Igreja. Sexta-feira, Apologética. Sábado e domingo nós estamos aprendendo como utilizar a Bíblia Apologética com os apócrifos. Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Depois eu explico para você como adquirir o material. Porque tudo que eu ensino aqui você encontra nesses livros, mas depois eu falo sobre isso. Muito bem, hoje nós vamos começar uma nova matéria. Teologia Sistemática 3, Doutrina do Espírito Santo. Então nós estudamos Doutrina de Deus no módulo 1, no módulo 2, Doutrina de Cristo, e no módulo 3, Doutrina do Espírito Santo. Então se já chegou ao seu material didático, pegue o módulo 3 e procure aí a matéria Doutrina do Espírito Santo. Ok? Teologia Sistemática 3. Muito bem, a primeira coisa que nós precisamos aprender é sobre a personalidade do Espírito Santo. Está vendo aí na tela? A personalidade do Espírito Santo. Existem grupos que negam a personalidade do Espírito Santo. Você sabia disso? Quer ver um grupo que nega a personalidade do Espírito Santo e com certeza você já ouviu falar ou até recebeu uma visita? As testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas nós vamos aprender nesta matéria que o Espírito Santo é uma pessoa. Primeira coisa sobre personalidade que nós precisamos aprender é que para ser uma pessoa não precisa ter corpo. Nós somos pessoas humanas, então nós temos um corpo físico. Os seres espirituais são pessoas espirituais. Os anjos são seres pessoais, mas não tem corpo. São pessoas espirituais. Deus é Espírito. Então, também não tem corpo. Mas é uma pessoa. O Espírito Santo, já fala Espírito Santo, não tem corpo físico, não tem matéria, mas é uma pessoa. E como nós sabemos disso? Por meio das três faculdades da personalidade. Então, quais são essas três faculdades da personalidade? Intelecto, emoção e vontade. Intelecto, emoção e vontade. Anota aí no seu bloquinho de rascunho. Então, nós vamos percorrer as sagradas escrituras neste primeiro momento para provar a personalidade do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é uma pessoa. Por exemplo, intelecto. Vamos ver se Deus é um ser pessoal. Ele é um ser inteligente. Você acha que Deus tem intelecto? Claro. Deus criou todas as coisas. Claro que é inteligente. Deus domina todas as coisas. Tem um plano para a nossa salvação. Isso é intelecto. Intelecto não necessariamente significa ter estudo. A pessoa que nunca teve a oportunidade de estudar, de saber ler, escrever, também tem intelecto. Intelecto é característica da personalidade. Emoção. Você sabia que Deus também tem emoção? Deus fica irado. Você sabia que a paciência de Deus tem limite? Veja o que aconteceu, por exemplo, no dilúvio. Então, nós não ensinamos aqui que um dia todos serão julgados. Existe um tempo que Deus dá para que o homem se arrependa. Muito bem. Então, emoção. E terceiro, vontade. Veja que Jesus falou. Eu vou até pegar aqui para você, no Evangelho de João, um texto que eu gosto muito. Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 17. Olha o que diz. E Jesus lhes respondeu. E Jesus lhes respondeu. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Então, este é um aspecto da vontade. O que eu estou fazendo aqui, estou usando o atributo da vontade. Porque eu estou trabalhando. Você que está me assistindo, também. Você poderia estar vendo outra coisa. Mas você escolheu. A sua vontade o levou a assistir esta aula. Então, estes são as três faculdades da personalidade. Decorou. Intelecto, emoção e vontade. Então, nós vamos testar no Antigo e no Novo Testamento, estes três aspectos da personalidade. Para ver se o Espírito Santo é uma pessoa. Tá bom? O primeiro texto que eu quero colocar para você. Então, veja. Veja este slide primeiro. Atributos pessoais do Espírito Santo no Novo Testamento. Vamos ver estes atributos, estas faculdades da personalidade. Então, vamos verificar o primeiro texto. Gênesis, capítulo 6 e versículo 13. Eu vou expandir aí na tela para você poder ler. Bom, diz assim. Então disse o Senhor. Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão cento e vinte anos. Então, não contenderá o meu Espírito. Olha aí, falando da pessoa do Espírito Santo. Vamos ver mais um texto para clarear mais ainda este aprendizado. Veja o Salmo 51. Salmo 51 e verso 11. Olha aí na tela. Eu vou expandir para você. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Veja. O Espírito Santo habita no crente. Habita em quem teme a Deus. Então, esta era a preocupação de Davi. O Salmo 51 é um Salmo de arrependimento. Depois, se você puder ler esse Salmo 51. E Davi, mesmo tendo pecado, ele ainda continuava com o Espírito Santo. Porque nós vamos aprender lá no Novo Testamento que o Espírito Santo pode ficar triste. Ele fica triste. E tristeza é um aspecto da emoção. Faz parte da emoção. Está vendo? É um dos atributos da personalidade. Lembra? Intelecto, emoção e vontade. Mas vamos em frente. Olha o que Pedro escreveu na sua segunda carta, no primeiro capítulo e no versículo 21. Vou expandir aí na tela para você. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Que texto maravilhoso. Então, o Espírito Santo é que inspirou os homens no Antigo Testamento, os escritores dos livros do Antigo Testamento. Só que no Novo Testamento fica muito mais claro este aprendizado. Você sabia disso? Olha aí na tela. Atributos pessoais do Espírito Santo no Novo Testamento. Fica muito mais visível os atributos da personalidade. Ou seja, que o Espírito Santo tem intelecto, que o Espírito Santo tem emoção e que o Espírito Santo tem vontade. Só que os atributos pessoais do Espírito Santo no Novo Testamento, eu vou falar. Só que não é hoje não. Na próxima aula. Não vai perder a próxima aula. Porque você vai aprender que o Espírito Santo ensina, que o Espírito Santo consola, que o Espírito Santo guia, que o Espírito Santo entristece, que o Espírito Santo envia. Tudo isso nós vamos aprender na Bíblia, sobre o Espírito Santo. Tá bom? Agora, quer ver mais alguma coisa, mais algum material, sem custo algum? Acesse o nosso site. O www.cp.com.br Vale a pena visitar o nosso site. Acesse o site, que lá tem mais de 400 matérias. De repente, você tem um parente de um grupo religioso. Seixinuê, Testemunha de Jeová, Mórmon, Adventista. Quer saber sobre a guarda do sábado, se o cristão deve ou não guardar o sábado. Enfim, sobre a maçonaria. Tudo gratuito no nosso site. No www.cp.com.br E lá também, mais detalhes sobre o nosso curso à distância. Tudo lá. Agora, você viu o curso, tudo como é que funciona, viu o valor lá, e se você quer um desconto. Então, aí você envia pelo WhatsApp uma mensagem, dizendo que você assiste às aulas, que você quer o curso com desconto. Pede logo 50%, tá? Para você ser abençoado. Vamos ver se a gente consegue liberar 50% de desconto para você. O WhatsApp é o 21-986-22-3265. 21-986-22-3265. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou indo embora.